Salve, salve rapaziada! Tudo beleza com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Bruno Bar, piloto de drift Estou aqui começando mais um vídeo para o canal É galera, o final do ano tá chegando e a gente tá indo pra última etapa do Super Drift Brasil Que é o Campeonato Brasileiro de Drift Este foi um ano legal, né? Muitas novidades Foi meu primeiro ano competindo de verdade Nós tivemos algumas evoluções, como por exemplo, a transmissão ao vivo a narrada Que lá na primeira etapa, vocês se lembram? Salve, salve rapaziada! Estamos ao vivo aqui diretamente do canal da Super Drift Brasil Tá gravando aí? Tá ao vivo, mano! Aí, valeu! Olha, ó, ao vivo pro canal Continua filmando, mano, porque parou! Eu fiz a narração ao vivo, trazendo sempre muita interação e conhecimento pra vocês Pra vocês entenderem mais sobre o esporte Também tivemos a primeira pista oval do Brasil, mano, lá em Londrina Uma pista sinistra, com inclinação muito da hora Mas o final do ano está chegando, né? A gente tá indo pra quinta e última etapa Como vocês sabem, véspera de campeonato é sempre muito corrido Então, nessa semana, a gente vai tá fazendo vários corres Eu vou tá mostrando pra vocês esses preparativos para a última etapa E quem já é inscrito no canal já sabe, né, pessoal? Já vai explodindo no like pra fortalecer e dar aquela ajuda e incentivar no trampo E pra quem tá caindo de paraquedas, pessoal, já se inscreve aí, ativa as notificações Pra ficar ligado em tudo Então, pessoal, já vamos começar o nosso vídeo Indo lá na Pneu Store, patrocinador do canal Que a gente tem que pegar os nossos pneus Então é isso, bora agilizar Que a semana é curta e a gente tem muita coisa pra fazer Chegamos já aqui na Pneu Store, pessoal Os pneuzinhos já estão separados, galera Aproveitar pra agradecer a Pneu Store Que sempre pontualmente tá ajudando a gente aí Fornecendo os pneus pros campeonatos Mano, agradecer demais Lembrando que nessa última sexta-feira rolou o Black Friday Mas olha só, a promoção ainda tá acontecendo, pessoal Então se vocês quiserem aproveitar os descontos da Pneu Store, pessoal O link vai tá aqui na descrição do vídeo Vão lá que a promoção ainda tá valendo, beleza? Aí, galera, os pneuzinhos já estão separados aqui Olha que maravilha, mano Nossa, o Pneu Store sempre mandando muito bem Agora, só botar na caminhonete e fechou A última vez que eu vi aqui, eu acabei não entrando Porque precisava de autorização e tal Mas o pessoal já autorizou Eu vou entrar rapidinho aqui pra mostrar pra vocês, galera A quantidade de pneus que eles têm aqui no depósito da Pneu Store Mano, é absurdo Galera, se liga Pneu que não acaba mais, mano Olha, não é só pneu de carro, não, mano Os caras têm pneu de moto aqui, ó Pra vários modelos Galera já separando aqui os pneus pra Black Friday Mano, se liga até onde é que vai esse galpão É muito grande, mano Vai até o final, tudo Só pneu aqui, ó É gigante Que coisa linda vem essa caçamba cheia de pneu, mano Olha só, galera Caçamba cheia de pneus Sorriso no rosto Agora a gente vai lá na Bono Pneus Parceiro nosso pra gente montar os pneus, né Os pneus, vocês viram que eles tão soltos, né Tem que botar nas rodas, então a gente vai lá pra fazer essa montagem Deixar tudo pronto pra próxima etapa É isso aí, galera Bono Pneus, mais uma parceria nossa aí, mano E eu faço questão de agradecer que eles sempre tão ajudando muita gente aí Bono Pneus tem em várias cidades, tem no Brasil todo Então se tiver na cidade de vocês, mano Indico muito que o trampo dos caras é top Aí, mano Pisquei os olhos Já tá tudo montado aqui, ó Pneu novo Rodinha Mano, tá top Agora é só carregar o carro e tudo pronto pra viajar Na verdade, quase tudo pronto Tem uma roda só que deu ruim, né, galera Vocês sabem que a última vez que eu bati Mano, a roda quebrou Vou mostrar pra vocês que eu nem tinha me ligado Eu fui montar e aí que eu vi que tinha quebrado a roda Eu achei que tinha sido só esses arranhões aqui, ó Na verdade não é um arranhão, né Lixou a roda aqui Essa aqui foi a parte que pegou no muro Só que quebrou do outro lado Se liga, olha só onde quebrou A pancada foi feia Provavelmente que foi a parte interna do carro onde quebrou, né Tipo aqueles bracinhos Deve ter forçado aqui e acabou quebrando Então eu tô indo levar essa roda também pra arrumar Infelizmente não vai ficar pronta pra essa etapa Mas beleza A gente tá levando sete rodas Acho que é suficiente pra tirar as cabas E cês sabem que pra arrumar roda, mano Não tem lugar melhor que na Borracharia 7 Galera, esse vídeo aqui tá só de propaganda, né, mano Mas é isso mesmo, mano A gente tem que fortalecer os nossos patrocinadores O pessoal que dá apoio pra gente Porque sem eles a gente não conseguiria estar hoje aqui E eu já vim com a minha carretinha aqui Porque a gente tá fazendo uma revisão nos pneus, né Eu tô trocando pneu Eu não tinha estepe na carretinha, galera Cês tão ligado? Imagina se furasse o pneu na estrada Ia ficar na mão, mano Então a gente tá arranjando aí uns pneuzinhos Estepe e tal Deixando tudo pronto pra viajar São dez horas mais ou menos de estrada daqui até Piracicaba Não é tão longo, mas é bastante chão, mano Dá pra acontecer muita coisa, muito imprevisto Então tem que estar sempre preparado Então, rapaziada Estamos aqui nos preparativos finais pra viajar, galera Já tô com a minha caminhonete aqui A gente tá organizando as coisas Estamos colocando tudo dentro do 350Z, né Cês sabem que o 350Z pra viajar é burro de carga A gente coloca um monte de coisa dentro Sempre leva um monte de pneu Mas dessa vez eu tô levando muito pneu Então vai ter que botar um pouco aqui na caçamba do carro E também um pouco dentro do 350Z Aqui atrás também mais roda e tal E aqui mais umas ferramentas A lateral do carro ficou pronta, mano Olha só Eu nem sabia que iam pintar Deixaram bonitinha da cor do carro Aqui na frente, lá atrás Só tem um pequeno problema Eu não sei se vai chegar o vinil a tempo Da gente fazer a plotagem Talvez eles vão conseguir mandar direto pro hotel Ou seja, provavelmente no treino Eu vou andar com o carro assim Talvez com sorte nas batalhas, né No campeonato, de fato A gente consiga andar com o carro bonito Cheguei em casa, então Mano, tô cansado Tô meio bando Dá uma relaxada Acabei de fazer uma transmissão ao vivo No meu Instagram Que por acaso vocês não me seguem no Instagram, mano Segue lá Vai tá aparecendo Arroba Bruno Bairro Eu fiz uma transmissão Respondi algumas perguntas pro pessoal Vou dar uma descansada Amanhã de manhã a gente pega estrada cedinho E aí são 10, 12, sei lá quantas horas até Pirescaba Então é isso Descansar E amanhã a gente volta Galera, deu ruim, mano Alguma coisa estranha aconteceu com a minha caminhonete Ela começou a falhar do nada Na hora de subir o morro Ela tá dando umas falhadas Tá saindo umas fumaça pretas lá Beleza, o diesel é preto Mas tá dando uns pipô Olha só Olha o barulho, pessoal Tô com o pé no fundo Não dá pra seguir viagem assim Porque na subida Na serra O carro não tá desenvolvendo A caminhonete não tá subindo A gente vai ter que parar em algum posto de serviço Aí pra ver o que pode ser Se não Desse jeito a gente não chega lá Bem, parei aqui num lugar Que o pessoal do posto me indicou E o mais legal de tudo, pessoal A hora que eu cheguei ali pra falar com o mecânico Ele me reconheceu Reconheceu o carro Falou que assiste aqui o canal Então eu acho que eu tô em boas mãos Daqui a pouco ele vai dar uma olhadinha Que ele tá vendo outro carro E, mano, tomara que dê tudo certo Tomara que o problema seja assim Porque a gente consiga resolver E seguir viagem Porque ainda tem mais umas 7, 8 horas De chão pela frente Eu não manjo nada de mecânica Ainda mais falando de motor diesel, galera Mas eu sou bisbilhoteiro Tentar dar uma olhada aqui Pra ver se era alguma mangueira solta Alguma coisa assim Mas não é nada não, mano Olha, eu olhei todas essas mangueiras Que às vezes não soltou alguma coisa Tá perdendo pressão do turbo Mano, não sei O que eu tô desconfiado É aquilo ali, ó O filtro de combustível Vocês se lembram do vídeo Do Chevette e do Sartor Que tava dando umas falhas De combustível no carro dele? Mano, o sintoma é muito parecido Ele dá uns trancos assim Parece que falta gasolina Que o carro tá amarrado Vou esperar os mecânicos Dar uma olhadinha aí Que eles entendem muito mais Que eu, né? Sem dúvida Bom, o que que tu acha que pode ser? Tu que entende dessas coisas Falta de manutenção Como assim? Eu sempre faço em dia Tudo certinho Falta de cuidado Oxa Ó, eu errei o lugar, pessoal Achei que era lá Mas é esse aqui Mas é o filtro de combustível Dá uma olhada aí Vê o que que é Isso é bom ou ruim? Muito ruim Será que pode ser o filtro, então? Muito sujeira Essa bacia tava limpa Olha a cor do óleo diesel Isso é culpa do filtro que é ruim Também é do dono que não faz manutenção Eu acho que é manutenção, né? Culpa do dono, galera Eu nem sei quando foi a última vez Que eu troquei esse filtro aí Fala real Acho que eu nunca troquei A maioria é da zica, né, velho? Ó, galera Falei que eu manjo os negócios Ó, o outro filtro também Estamos tirando Não sei se vai precisar ver alguma coisa Mas vai tá tirando É porque eu tava certo Os filtros novos Filtro de combustível aqui Filtro de ar também Agora vamos instalar E vão torcer pra resolver o problema Do caminhonete, né? Se não for o filtro Errou Mas acho que é porque tava bem sujo Então acho que vai resolver Tomara Acho que não vai dar certo A gente vai ter que ir com o cheveteiro Eu tô ligando pra eles aqui A gente vai levar a carretinha no busão Só que não tem mais lugar Daí a gente vai dentro do carro Eu vou de ônibus pra pessoa Não, tu vai dentro do 350Z E eu vou dentro do chevette O que foi? Não tenho medo Vou de ônibus pra casa Não, brincadeira Vai dar tudo certo ali Já resolveram Trocamos todos os filtros, pessoal Filtro de combustível Filtro de ar Agora a gente vai dar uma testada aqui na caminhonete A gente já perdeu aí umas duas horas de viagem Vou dar testada agora Vou dar uma acelerada Vou jogar a terceirinha aqui Ó, já já senti diferença Já senti que a caminhonete tá Tá top agora, galera Ai, 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 ai Finalmente chegando Calma Finalmente, rapaziada Depois de uma viagem estressante Galera, quase a gente ficou na estrada Agora são meia-noite A gente chegou no hotel Mano, tamo morrendo de cansado Mas tem uma surpresinha aqui Tá aqui na caixa Aqui, ó O pessoal mandou pra mim Já tava aqui no hotel me esperando Acabei de pegar ali na recepção Amor, quer ver minha surpresa aqui na caixa Aqui, ó Olha que legal Não? Abre amanhã Tá cansada? Tô cansada Quer comida? Mas ficou na carona a viagem toda Nem dirigiu Eu vou ensinar ela a dirigir o caminhonete também Pra gente poder revezar Porque eu dirigi Mas não com carretinha É complicado dirigir com a carretinha Mas beleza A gente vai abrir amanhã Porque eu também tô cansado, galera Amanhã eu mostro pra vocês essa caixa aqui, ó Tem uma surpresinha top Aí, rapaziada Tamo na área já Se liga os carros aí Galera se preparando Daqui a pouco tem o treino livre Cheveteiro aí Já preparou a sobrancelha? Aproveitar este momento Que estamos aqui com o piloto João Barion Quem assistiu a minha live Que eu fiz no meu Instagram recentemente Eu prometi, galera Se eu ganhar do João, né Se a gente competir Batalhar um contra o outro E eu ganhar dele Eu vou pintar minha sobrancelha permanentemente Eu não sei Amor, como é que é o negócio que faz lá? Pra sobrancelha Como é que é o nome lá? Micro Micro pigmentação Micro pigmentação Eu vou fazer esse troço aí Vai ficar bonitinho, não vai não? É Agora tem que ganhar do João Vamos ver Só por causa disso Não sei Talvez eu tenha uma pane no meio da batalha Cara, assim Muita gente Acabei de chegar, rapaziada Mas muita gente já começou com esse negócio aí De ah, vai pintar Vai pintar a sobrancelha Eu acho que a galera está do meu lado Então provavelmente Eu acho que Vai ter sabotagem Vai ter sabotagem Isso aí A sua mulher que está do meu lado Não está do seu Porque ela quer que eu ganhe Pra você não pintar a sobrancelha É verdade É verdade Éveline não quer que eu ganhe Não, não Vamos dar um rolezinho aqui Mostrar os carros Aí, ó 350Z da Bruninha está aqui Aí o Maveco do João, mano Vai Ah, isso aqui não tem como, rapaziada Não dá pra ganhar Olha só Olha a estrutura aqui, ó A estrutura Não tem como isso aqui ganhar Vê oitão Isso aqui está pica, rapaziada Isso aqui está sem noção Olha só, mano João já está ligado Que se eu ganhar Vai pintar a sobrancelha Uma de cada cor Uma de azul E uma de rosa Não, mas eu tenho que ganhar Tem que ganhar Está comigo ou está com o João? Não, a gente está torcendo Pra você pintar a sobrancelha Se o João já Classificar Não, não entendi Não entendi, cara Eu tenho que ganhar do João Tu é da equipe do João Tu quer que eu pinde a sobrancelha ou não? Pela zoeira a gente quer que você pinta Mas o João tem que ganhar Então dá uma forcinha pra mim aí Deixa, sei lá Corta a linha de freio Não, não A gente já conversou com o João Tá bom Quero ver, hein Aí está os carros do Diego Iga São dois 350Z Um aspirado Um turbo Esse aqui que ele compete Também tem um S14 aqui do Maioka Aí o 350Z motor de Camaro 240SX2JZ Aqui mais um 240SX Aí, galera Já mostrei pra vocês aí os boxes E eu estou com a caixa na mão Estou segurando essa caixa desde que eu cheguei Vamos abrir logo Mostrar pra vocês a surpresinha, mano Vamos abrir aqui a caixa Mostrar pra vocês, mano Olha só Que da hora, galera Sério Isso aqui é um presentinho que o pessoal da 3D Creative me mandou Impressão 3D, mano Muito legal Essa aqui é a roda do meu carro Nas cores da roda do meu carro Com a logomarca Bonitinho E a surpresa é que eu vou sortear esta roda Top demais, mano Sério Achei muito bonita E juntamente com a roda O vencedor do sorteio vai ganhar um boné Chaveiro Cordão, mano Vai ganhar o kit completo Das paradinhas lá Da equipe Pra participar, galera É muito simples É só ir lá no meu Instagram Vai ter uma foto do concurso lá Vocês precisam curtir a foto Marcar dois amigos E é isso aí Vocês já estão concorrendo A essa roda maluca Impressa em 3D E vários outros brindes aí Muito top Se liga que da hora, pessoal O chaveiro que eles fazem Olha só A roda de um lado E a logomarca da equipe do outro Fala sério, rapaziada Muito legal Isso aqui está sendo vendido Lá na loja virtual, hein Sartor Depois tu limpa o meu carro lá também, cara Ah, quinzinho, quinzinho Pra ajudar nós Ajuda nós, hein, tio Quinzinho o que? Reais? Ah, timora Ó, está bem suja a frente, hein Depois dá limpadinha Galera, o pessoal está começando A ligar os motores Todo mundo se preparando Que daqui a pouco Começa o treino Vocês estão vendo essa barulheira? Motor V8 de Camaro Lá, 300cc O V8 é barulhento demais, rapaziada Vão um pouquinho pra lá Porque não dá pra falar que não Então já vou me preparar também Já vai começar o treino Mano, eu nunca andei nessa pista Vocês estão ligados Pra quem vê meus últimos vídeos Eu fiz um treino Lá no Speedway Mas lá é muito diferente Então eu preciso treinar Eu nunca andei aqui Preciso pegar amanhã da pista Pra amanhã Nas batalhas Me sair muito bem Então é isso Eu vou finalizando o vídeo Tem bastante coisa pra fazer no carro Tem que trocar pneu Não tem que me trocar Então rapaziada Se vocês gostaram do vídeo Deixa aquele like aí Pra dar fortalecido Incentivar a gente A continuar fazendo esses vídeos Pra vocês E se vocês não são inscritos Se inscreve aqui no canal Pra ficar ligado Vai ter vídeo do próximo treino Vai ter vídeo das batalhas Vai ter vídeo do encerramento Aqui da última etapa Do Super Drift Brasil Então fiquem ligados Que os próximos vídeos Vão estar muito tops Então é isso rapaziada Eu sou Bruno Bar Vou ficando por aqui Valeu Tchau 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 Tchau